Oi, somos Laura e Tami, Itapura Eco, o lugar onde você precisa estar, para ter energia e vitalidade, que você sempre sonhou. E hoje? Hoje nós vamos te contar como que a saúde do seu intestino pode afetar a sua saúde mental. No último vídeo a gente te contou como que as bactérias boas, ou os probióticos, ou a nossa microbiota, nos protegem das doenças, além de facilitar o nosso emagrecimento, manter a gente saudável, desintoxicado e energizado. Além disso, se você está de bom humor, feliz, deprimido, ansioso, é tudo culpa dessas bactérias. Como assim? Você já escutou falar que a gente tem um segundo cérebro? Não, 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 meninos, não é o que vocês pensam, é muito menos sexy do que isso. Mas é muito importante, o nosso intestino. Se eu perguntasse para você, o que é a depressão? Você provavelmente diria que é um distúrbio no cérebro, mas hoje a gente sabe que isso não é 100% verdade. 90% da serotonina do nosso corpo, que é o neurotransmissor que faz com que a gente esteja feliz e de bom humor, é fabricado nas paredes do intestino. A serotonina é justamente o neurotransmissor que é estimulado com o remédio Prozac. Só que as paredes do intestino, se elas estiverem danificadas pelas causas que a gente já falou no vídeo anterior, ou então, por exemplo, pelo consumo elevado de glúten, adivinha o que que acontece? A serotonina não é produzida e aí, como consequência, a gente se sente deprimido e ansioso. A gente tem uma membrana no intestino que protege o nosso corpo do mundo exterior. Ao longo dos 7 metros que a gente tem no intestino delgado, a gente tem essa membrana e ela forma uma espécie de tapete com micro dedinhos, que é chamado de vilosidade intestinal. Essa vilosidade, ela está lotada de bactérias boas, que é o que ajuda a gente a estar vivo. Só que o problema é que a grande maioria das pessoas tem mais bactéria ruim do que bactéria boa para nos proteger. A bactéria ruim cheira muito lixo, o que irrita essas paredes intestinais e produz um composto inflamatório que navega por diversas partes do corpo, ultrapassando a barreira sanguínea do cérebro, causando ansiedade, depressão, autismo, DDA e outros. Além disso, essa irritação das paredes intestinais pode, com o tempo, causar a permeabilidade intestinal, o que pode gerar doenças autoimunes, alergias, eczema, cansancio, fatiga crônica, problemas de comportamento e até câncer. Se você sofre de má digestão, tem refluxo gástrico, ou mesmo se tem problemas de gases em excesso, independentemente se saem por aqui ou por aqui, muito provavelmente a sua microbiota esteja comprometida. Se você está constipado de mal humor e irritado, você já sabe, suas bactérias provavelmente não estão equilibradas. Mas o mais interessante é que, se o vento me ajudar, não necessariamente você tem que apresentar problemas no intestino, na sua digestão. Às vezes o problema estoura em outro lado, mas ele é ocasionado no intestino. Esses compostos inflamatórios que navegam pelo corpo, como a Laura falou, eles podem se depositar em outros órgãos, como por exemplo nas articulações. E aí isso, no final das contas, afeta a sua mente da mesma forma. É difícil a gente associar normalmente uma doença que aparece em outra parte do corpo, que ela possa ter começado na nossa barriga. Mas a verdade é que dificilmente os sintomas apresentados são a causa do problema. Normalmente eles são apenas a consequência. Então, vamos para a prática novamente. O que você precisa fazer para aumentar o número dessas bactérias boas no intestino e minimizar o número das bactérias maus ou ruins? Antes do que nada, o mais importante é eliminar aquilo que está causando inflamação no seu corpo e fazendo você ter mais bactérias ruins do que boas, o que também é chamado de dysbiosis. E para isso é importante, muito importante, eliminar açúcares, farinhas refinadas, glúten, laticínios, álcool, cafeína em excesso, alimentos processados, frituras e gorduras processadas em excesso e também você deve dormir mais. Além de eliminar essas coisas que a Laura falou, é também importante acrescentar algumas coisas, como ela falou. Dormir mais, algumas coisas a gente já falou sobre isso no vídeo anterior, como, por exemplo, vou repetir os alimentos fermentados, como chucrute, kimchi, que é parecido com chucrute, só que feito com mais vegetais, o misso orgânico, o tempeh, ou tempeh orgânico, kefir de água, de água de coco, a kombucha, todos esses são ótimas fontes de probiótico. Também é necessário alimentar a nossa bactéria boa e por isso é tão importante ter uma alimentação rica em fibras. As fibras são os principais, é o principal alimento dessas bactérias boas, também conhecido como prebióticos. Uma alimentação rica em verduras, legumes e frutas, claro, de baixo índice glicêmico, dão conta do recado. Alimentos do tipo alho poró, alcachofra, cebola, alho, aspargos, são ótimos para alimentar os nossos bichinhos bons. Um outro ótimo alimento para essa microbiota são os amidos resistentes, como a banana verde, farinha de banana verde e fécula de batata crua e de mandioca crua. Mas você pode fazer isso muito mais facilmente cozinhando as batatas e deixando elas na geladeira para que elas enfriem, porque ocorre uma modificação molecular e faz com que essas fibras não sejam digeridas e sejam utilizadas como alimento para essas bactérias. Mas cuidado, porque dependendo de quanta bactéria boa ou bactéria ruim você tem, pode ser explosivo. Você me entendeu? Tem cuidado, tem que ir devagar e fazer uma transição e incorporar esses alimentos de a pouco. Outra curiosidade, você por acaso sofre de alguma alteração no sistema nervoso ou então conhece alguém que esteja passando por uma situação parecida? Sabia que isso também pode estar relacionado ao seu intestino? Sim? Não? Já experimentou fazer alterações na sua alimentação? Talvez esteja na hora de começar a experimentar. Temos certeza que o conteúdo dessa semana te ajudou e pode ajudar outras pessoas também. Então antes de você ir embora, clica no like, compartilha no face e marca os seus amigos aqui embaixo no comentário porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é legal e mostrar ele para mais pessoas ainda. E fique ligado para não perder nenhum dos nossos vídeos com dicas incríveis para você. Ou melhor ainda, clique no link que vai aparecer no topo, acho. Cadastre-se para receber os nossos vídeos por e-mail. E outra coisa, lembra também de deixar aqui embaixo os seus comentários, quer você tenha gostado desse vídeo ou não, porque assim a gente pode entender o que você quer e continuar fornecendo conteúdo de qualidade para você. Vemos você no próximo episódio da Puraeco TV. Obrigada por assistir e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.